O Senhor Jesus Cristo relata, aleluias, e quando Ele chegou ali naquela rua, naquela cidade, naquele lugar onde o povo tinha medo, o povo saia correndo, todo mundo com medo daquele endemoniado gadareno, glória a Deus, aleluias. Mas quando Jesus, a luz de Deus, chegou ali naquele local, naquela rua onde aquele endemoniado gadareno estava, glória a Deus, aleluias, a Palavra de Deus relata a primeira coisa que aquele endemoniado gadareno falou, Jesus, o que tenho contigo, Jesus, se tu vens, aleluia, aqui, aleluia, para me expulsar, em vida que eu vá, parece uma manada de porco. Jesus, aleluias, Ele repreendeu aqueles demônios, né, e aqueles demônios saíram, aleluia, tudo ali naquela manada de porco. A Palavra de Deus relata que aqueles fogos saíram, tudo descrambelhado, correndo, tudo endemoniado, aleluia, entrou naquele água, aleluia, naquele rio, e morreram tudo afogados. Glória a Deus, aleluias, é esse Deus que nós estamos aqui diante dEle, aleluia, para bem dizer, agradecer, aleluia, esse Deus tão grande, tão glorioso, tão poderoso. Aleluia, glória a Deus, que acalma o mar, acalma a tempestade, repreende os demônios, aleluia, glória a Deus, cura os inferno, faz o impossível se tornar possível, aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui nesta tarde, glória a Deus, aleluia, para bem dizer, para exaltar este Deus que é tão grande, aleluia. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar a grandeza deste Deus, o tanto que Ele é grande. Porque se você for parar para pensar, glória a Deus, aleluia, para analisar, aleluia, glória a Deus, que nós estamos neste planeta Terra, aleluia. A Deus é bem pequenininha assim, como se fosse, aleluia, glória a Deus. Uma laranja que Ele fez com as suas próprias mãos, aleluia, porque, aleluia, nós não conseguimos, com as nossas pernas, ir do planeta Terra para outro planeta. E o nosso Deus fez esse planeta Terra com as mãos dEle e fez os outros planetas com suas próprias mãos, aleluia. Se você imagina, aleluia, esse céu que nós olhamos para cima e vimos e enxergamos, aleluia, glória a Deus.